Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estamos aqui novamente no nosso querido csgo.net para abrirmos muitas caixinhas E novamente irei tentar ganhar alguma M4x4, que mano, sério, eu peguei já um monte de M4x4, mas nenhuma me satisfez Então mano, vamos ver o que que dá pra gente pegar hoje, se a M4 que eu vou pegar hoje vai ser top Estamos em live também, twitch.tv barra Saulo, já estamos em live fazem 4 minutos apenas E a rapaziada já tá em peso aí no chat, salve, 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 salve pra todo mundo Hoje eu vou sortear pra rapaziada aqui do chat, uma caixa de luvas, pra quem tiver até o final da live E o top beats também, quem mandar mais beats durante a live vai ganhar aí uma caixa de luva também, fechou? E mano, se você for depositar no csgo.net, o link do site tá aí na descrição, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra garantir 50% de bônus ao depositar Então se você depositar 10 dólares, você ganha 15, você recebe 15 Se você depositar 30 dólares, você recebe 45 Se você depositar 100 dólares, você recebe 150 E assim por diante, entendeu? Quanto mais dinheiro você depositar, maior é o dinheiro que você recebe de bônus em cima Então vale muito a pena depositar, por exemplo, pra abrir uma caixa de faca Tipo, ai Saulinho, eu quero muito ganhar uma faca Você precisaria, no caso, depositar 161 dólares Porém, você depositando, utilizando o cupom SAULLO, você não precisa depositar 161 dólares Você precisa depositar apenas 108 dólares 107 dólares e 50 centavos Então se você vier aqui e depositar 107,50 Usando o cupom SAULLO, você já consegue abrir a caixa de faca Deu pra entender? Então é isso, rapaziada, vamos lá, se você quiser abrir caixas aí, link na descrição E sempre, sempre, sempre utilize o cupom SAULLO, tá? Porque além dos 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente sacar um BitLore de 3.300 reais Vale muito a pena, muito a pena mesmo E o link desse formulário pra participar tá aí na descrição Vamos lá, clã Tô com 700 dólares e 700 bonus points E uma luvinha, e uma luvinha não, uma faquinha Que eu ganhei ontem na live Que eu vou vender Vou vender essa faquinha Tô com 1.623 dólares E alguns bonus points É, vamos fazer o seguinte Já vamos direto aqui na caixa do Fallenzeira Que é o que a gente quer, tá ligado? 5 caixinhas do Fallen que não quer nada Bora Veio duas Bloodsport Uma que o Confermed e duas P90 Ok, a que o Confermed até que veio bem legal mesmo Tá, vendi, vamos abrir mais três Mais três do Fallenzeira pra ficar corno Ah, rapaziada E hoje apostei no... Apostei... Ó, mais dois que o Confermed, nice Apostei na Liquid, time do Fallenzão Se liga a quantidade de dólares que estamos aqui Minhas apostas Se liga, clã Eu apostei na Team Liquid 6... é 488 dólares E recebi mais 612 Vai tirando, vai tirando Tô com 1.100 dólares aqui no Betis.net Respeita, respeita Opa 180 dólares, vamos vender Tamo com 2.000 dólares, galera 2.000 dólares redondo Mano, a gente precisa de 2.160 Pra gente conseguir abrir 10 caixas de luva de uma só vez Que seria simplesmente histórico fazer uma coisa dessa Fazer uma coisa dessa seria absurdo Ó, a gente precisa então de 170 dólares Mais ou menos Vamos fazer o seguinte 270 dólares Vou colocar esse M9 de 270 E vou jogar 100 dólares no aprimoramento Vou jogar 100 dólares no aprimoramento Se der bom, a gente já vai direto pras 10 caixas de luva Uh, tá lá Tá lá Hoje é nosso dia, papito Hoje é nosso dia Já vou vender aqui a Brightwater E vamos direto pra caixa de luva 10 caixas de luva de uma só vez, papito Lembrando que Profit aqui no CSGO.net Você só consegue usar no cupom Saulo, hein Ai, meu Deus Ô, eu queria muito essa daqui Boa, boa, boa Eu quero muito essa luva Essa Big Game Boa, boa, boa Quero muito ver como é que ela é dentro Mano, uma Moto Globes com mais de 740 dólares 2.200 Foi Profit Foi Profit, papito Na ICD Mais 10 caixas de luva de uma vez E deu bom Vamos fazer o seguinte Vamos solicitar essa Big Game Essa luva Big Game Que eu quero ver como que ela é lá dentro do jogo E, mano Dá pra gente fazer mais uma loucura aqui ainda Nossa Aí seria pra cair o cu da bunda mesmo, irmão Um contrato com 2.000 dólares praticamente 1.905 dólares 9 luvas Seria legal a gente tentar fazer com 10 luvas, né Seria muito legal se a gente conseguisse fazer um contrato com 10 luvas Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer com 10 luvas Pra isso a gente precisa vender tipo uma luva Vim aqui no aprimoramento Procurar Glove Glove Opa, Glove Ok Vamos ver uma luva barata Essa daqui, ó 80 dólares E a gente joga 60% Vamos ver se dá bom Ah, eu achei que ia dar bom, irmão Eu achei real que ia dar bom, irmão Achou errado, otário Mais uma 10 luvas pra fazer o contrato, então vamos ver de quanto que vai valer essas 10 luvas Opa, que isso, mano? Essa luva é louca demais 421 Eita porra, mano Essa luva é da hora, irmão Essa luva é louca Essa luva é louca Vamos fazer o seguinte Vou vender essa daqui Vou pegar essa daqui pra mim Vou abrir mais duas caixas de luvas Ou seja, tenho 10 luvas de novo Tenho 10 luvas de novo Pra fazer o contrato FVP Obrigado pelo sub, lindão Chuva de corações Eita porra Ganhou uma Kingsnake agora A Infector New Ah, não foi Foi bom Foi profite Mas não veio a Kingsnake top Da top Da top Veio veterana de guerra Tá, galera Agora eu vou solicitar pra mim também Essa Moto Gloves Finish Line Ok Já chegou a outra Big Game E o resto vai tudo pro contrato, papito Estamos falando de 1.500 dólares no contrato Ou seja, 1.500 dólares em reais 8.140 reais no contrato Com 10 luvas No momento, nossos bots não tem itens adequados Ai, meu Deus do céu Vamos fazer aqui Vamos tentar de novo Mais uma vez Só que sem a luva Kingsnake Kingsnake Sem a luva Kingsnake Dá 1.000 dólares Dá 1.264 dólares Uma Canabit Marble Fade Não foi ruim Foi bom Foi bom Foi nice Foi nice Já vamos solicitar ela Mano, conseguimos Duas luvas absurdas E uma Marble Fade ainda Sério Aqui dá 723 dólares 423 Vamos arredondar aqui Vamos colocar 910 1.200 1.620 Então retiramos aqui do site 1.620 dólares É isso mesmo? Produção Ainda temos essa Kingsnake, mano Que dá pra gente tentar um aprimoramento Pra alguma skin case hardnets Que eu gosto Eu gosto de tentar case hardnets Vou tentar esse esqueleto Um 47% É nossa Cê é louco, pai Cê é louco Que profite histórico Que profite Mano, rei do profite Esquece Peraí, peraí Calculadora 490 Porque vale muito a pena Ó, chegaram aqui 3 novas Novas notificações de troca Chegou a Big Big Smash Não é isso? Big Game Big Game Tá aqui Ela vale 530 dólares Porém Veio Ó, ela vale bem mais do que o site falou O site falou que vale 300 E aqui vale 530 Mano do céu Em reais Essa luva vale 2884 Vamos deixar aqui na calculadora 2884 E vamos ver como que essa luva tá lá dentro do nosso querido CSGO Tá aqui o float dela veio 0.75 Float péssimo Float dessa luva, ó Float dessa luva tá literalmente péssimo Péssimo mesmo Não vale a pena a gente pegar ela Ela tá legal até Uma luva diferenciada Mas float horrendo Vamos fazer o seguinte Vamos devolver ela pro site E a gente tenta pegar outra skin lá depois Então vamos recusar essa daqui A luva linha de chegada Veio field tested E vale 525 dólares O site falou que ela vale 421 Tá vendo como que o site fala bem menos do que ela realmente vale? Ó, ela em reais vale 2852 Mais 2852 Cê é louco? Já tamo com 5700 de retirada hoje Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo Eu queria torcer pra ela ter vindo com um float, ó Topzera O float dessa luva Analisando assim Tá até que ok, viu? No limite da field tested, irmão No limite da field tested Porém, uma luva muito linda Uma luva muito linda Porém, pra mim Não vale a pena pegar Por quê? Porque eu tô pegando skin pra revender Eu tô vendendo essas skins depois Pra quê? Pra comprar minha casa E uma luva dessa com float péssimo desse É muito difícil vender Muito difícil vender Porém, uma luva absurdamente sensacional Eu vou devolver ela pro site Tentar pegar uma skin mais fácil de venda Então, novamente, vamos devolver ela aqui pro site Outra skin que chegou é a Esqueleton Veio veterana de guerra Vale 446 dólares Eita, pega Tá aqui 2.967 reais Já temos, então, 8.700 reais em retirada Que a gente poderia ter aceitado todas essas skins Vamos ver lá dentro do jogo Como é que tá essa faquinha Vamos torcer pra vir Blue Jam Uou Uou Temos algo aqui Float dela não veio lá Aquelas coisas 0.75 Porém Linda Linda ao meu ver Mano Não é Blue Jam Não é Gold Jam Não é nada É simplesmente uma faca linda Só isso Só uma faca linda Mano, eu vou pegar essa faca pra mim Eu gostei Eu gostei Sendo bem sincero Eu achei essa faca linda demais Ó, então já Vamos só ver como que tá a Karambit É, a Karambit ainda nem chegou Pra falar a verdade Mas vamos ver Vamos ver como é que tá Essa faquinha Inside Game Ó, aceitei Já vai entrar Aqui automaticamente No meu inventário Uma faquinha de 3 mil reais Mais ou menos E vamos ver Ela dentro de algum mapa Então rapaziada Aqui dentro do jogo Nossa Essa glock aqui Não tem como né Essa glock aqui Esse Titan Tá maluco Titan molo E vamos galera Vamos ver a faquinha 3, 2, 1 Dá-lhe Mano Mano, eu piro na faca Na faca Esqueleton Eu achei Essa faca Muito interessante Sendo bem sincero Essa animação dela Dessa puxada Que eu acho Muito maravilhoso E mano O backside dela Tá insano também Mano Essa mistura de dourado Com azul Eu achei sensacional Essa faquinha Sendo muito sincero Com vocês mesmo E o playside Também tá legal Tá roxo, azul e dourado Tá vendo Tá uma mistura Muito show de bola Não é nada Não tem overpay Não tem nada Mas Tá uma faca Absurda Ao meu ver Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa faquinha Maravilhosa E ó Realmente eu acho Que a Karambit Fade Deu Fade não A Karambit Marble Fade Deu aquela Famosa bugadinha Provavelmente alguém Pegou essa faca Antes de mim Mas já pegamos Uma faquinha aqui Simplesmente sensacional E vamos colocar O preço dela Aqui ó 908 Vamos ver A Karambit Marble Fade No SESGO STASH Provavelmente Essa faca viria Factor New Que vale Em reais 5.245 reais Então Mais 5.245 reais Temos uma retirada Aqui então De 14.000 reais Do site Obviamente Não peguei Tudo isso Porque algumas skins Eu devolvi E a Karambit Marble Fade Acabou não vindo Por algum problema Ela vai voltar Aqui pro site Eu vou poder solicitar Ela pra mim de novo Não tem problema Mas No final das contas 14.000 reais É o que ganhamos Em skins No vídeo de hoje Eu vou Continuar abrindo Caixas aqui Com a galera da live Pra quem não sabe Eu faço lives todos os dias Tivemos Tivemos uma retirada Absurda Absurda Mesmo E vocês acompanham O conteúdo da live Nesse link Aqui Twitch.tv Se você quiser assistir A continuação Dessa abertura Que vocês viram Aqui no Youtube Vocês podem assistir Na Twitch também E fora Que tem sorteios Todos os dias Pra vocês Vale bastante a pena Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães E aí 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 E aí